O reformismo é um movimento social que tem em vista a transformação política e econômica da sociedade, mediante a introdução de reformas graduais e sucessivas nas legislações e nas instituições já existentes. O que são as mulheres na sociedade? Respondendo a questão sobre as mulheres na sociedade, o meu pensamento é o seguinte, as mulheres são feitas para ficarem em casa, trabalhando em casa, executando as tarefas domésticas, e não atuando nos serviços como os homens, tipo na área social ou na área executiva. As mulheres não têm capacidade suficiente para aguentar os mesmos trabalhos que os homens. Os homens são superiores, isso é fato, isso é comprovado e isso é a minha opinião, as mulheres não servem para trabalhar nos mesmos cargos que os homens. As mulheres não têm capacidade, mas isso influencia bastante, né? Porque antigamente a nossa área era muito diferente. Sim, os homens batiam nas mulheres. Como é que pode? Então, assim, eu acho que os homens, eles pensam que eles são mais capazes, que eles são mais fortes, os mais hábeis, mais capazes, só que na verdade não é assim. Porque quem aguentar tudo, além de dor física, por causa do trabalho, e dor emocional também, por causa da família, do peso que tem que carregar, são as mulheres, elas são muito mais fortes. E eu penso que, na verdade, elas são melhores e elas deveriam dominar, porque elas são, tipo, superiores. Elas têm mais capacidade de aguentar as coisas e não somente mostrar que é forte. Porque além de força física, ela também tem a força mental. E a força física, ela também tem a força mental. Bem, eu sou contra o feminismo, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa machista. É porque tem certas ideias nessa ideologia, que é o feminismo, que eu não concordo. Um exemplo, se a mulher não quer ter o filho, independentemente da situação dela, ou por que ela vai querer abortar, eles são totalmente a favor. Um exemplo, por que a gente tem que ter pena da mãe que está sendo presa, e não do filho que ela acabou de abandonar? Depois de muitos anos sofrendo com o machismo dentro da minha própria casa, eu decidi falar isso para as minhas amigas, e elas acabaram concordando comigo com tal ideologia. E a gente começou a combater isso. Mas, engana-se quem pensa que o feminismo está ali para combater o machismo. Na verdade, o feminismo quer a igualdade entre os sexos. O feminismo não quer que o ser feminino seja superior ao masculino. A gente acredita que mulheres podem fazer tudo o que os homens fazem. E não é pouca coisa. A gente pode cuidar da casa como pode trabalhar, como pode fazer tudo o que eles fazem. A gente não quer ser superior, a gente quer ser igual. Depois de muitos anos lutando contra o machismo, eu decidi criar uma comunidade para incentivar e mostrar aos jovens o que era o feminismo de verdade. Hoje, a gente é a favor dessa ideologia e luta muito bravamente para espalhá-la cada vez mais para todos os lugares em que são possíveis. E aí Música Eu como psicóloga já tive vários pacientes com várias ideologias. Pessoas machistas, feministas, feministas e pessoas que são contra o feminismo. Os machistas são aqueles que acreditam que o homem é superior às mulheres, ou seja, que elas nunca tiveram direitos e não é agora que elas vão ter, ou seja, que os homens são mais capazes, mais hábeis. Existem também os feministas, ou asfemistas, que elas também se acham superiores aos homens em relação à inteligência e à integridade também. Elas se acham superiores aos homens. Já as feministas, elas acreditam na igualdade perante os sexos, como a igualdade social, a política e a econômica. Já as pessoas que são contra o feminismo, eles acham que é um movimento muito radical, são movimentos muito radicais, por exemplo, o aborto. Eles são contra isso e por isso eles são contra o movimento feminista. Feminist, a pessoa que acredita em uma igualdade social, política e econômica dos sexos. Por que você é contra? Por que você é contra? Por que você é contra?